olá meus amigos mais um vídeo pra vocês aqui no canal chegando no mercado me deparei com uma cena muito triste que é um senhor foi atropelado de bicicleta pelo carro pelo que eu pude perceber parece que ele bateu ele vinha na contramão na monteiro lobato o carro estava entrando na monteiro lobato e acabou que o carro motores do carro não viu no momento que estava vindo e acabou que ele bateu no carro caiu aí logo o samu já veio e levou ele é aquilo né pessoal é pessoal às vezes não usa a faixa da da ciclovia né acaba acontecendo esse tipo de acidente então fica um alerta e o pessoal aí até pra vocês pra vocês motoristas também né que era pela monteiro lobato tem mais atenção que às vezes pode acontecer isso mesmo o pessoal não usa a ciclovia acaba que você pode atropelar alguém bom eu tenho uma passada rápida no mercado prático para comprar desinfetante e aproveitei pra filmar pra vocês o preço do do leite e do café também só uma olhada no vídeo aí pegar aqui o água sanitária vamos ver qual que é mais barato aqui aí tem um cloro aqui tá 4,79 vai acho que foi um rapaz pessoal que eu trabalhava no mercado E no ano, o desinfetante. Tem uns pequenos também, mas é barato. Mas eu tenho que comprar um grande. Desinfetante, TRI. CRIELS. CRIELS. Bom, entre o IP. Entre o 829. 3X vai o 3X, né? Vai o 3X. O desinfetante também é o mais barato, é o 3X. Então vai o 3X também, né? 3X. Esse vermelho aqui. Dá uma olhada no café aqui também. Café Pelé. Café Pelé de 500. Meio quilo. E é o que está na promoção, que parece. Tradicional. Acabou. Ó, o leite Hercules para 529. E o leite líder também, tá? Deixa eu ver aqui. 529 também. Vídeo. Então pessoal, vou dar minha opinião aqui como consumidor. Esse mercado, ele costuma ser os mais caros. Mercado prático, ele fica aqui na Vila Atlântica, aqui. Na Avenida Monteiro Lobato. De esquina com a Rua Luiz Pereira Barreto. Tá bom? Quem quiser, dá uma conferida aqui também. Mas a gente acaba comprando aqui por ser mais perto também de casa. Tá bom? Deixa sua opinião aí também. Logo mais estarei em outro mercado, mostrando o preço para vocês também aqui da região. E é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.